A história da minha mãe é bem complicada, porque ela é a única pessoa dentro do estado de São Paulo, eu acho que é aqui do Brasil, que teve três filhos hemofílicos e sendo deficiente visual total, ela e meu pai, entendeu? Então, vamos dizer assim, por acaso, os dois já faleceram, por causa de transfusão, daquela época que pegavam o vírus da HIV e tal, igual pegaram da hepatite um tempo atrás agora, então agora só tem eu só. Eu descobri a hemofilia no caso, a minha mãe descobriu quando eu tinha quatro anos de idade, por causa de um acidente de... correndo, criança cair, encheu muito a área do braço, e aí a gente foi vindo para cá e foi descobrir que eu tinha hemofilia. A gente sabia das nossas dificuldades, procurava evitar um pouco, mas esporte de contato não tem jeito, às vezes um esbarrão mais forte, você caiu no chão, uma bolada, você inchava, mas a gente procurava evitar, mas como eu falo assim, até descrever mesmo, às vezes o pulso inchava, a mão inchava, entendeu? Então não é uma coisa assim, né, que dá para manter 100% um controle. Para bastante os erros e acertos que eu já fiz, hoje em dia eu já sei o meu limite, então eu só vou até onde eu posso. O tratamento em si, no caso do meu, assim, que eu sou hemofilia grave, que é abaixo de 0,5% de fator 8 no sangue, basicamente eu estou aqui toda semana, para o próprio fator mesmo, para tomar o fator. E faço também o tratamento de fisioterapia, porque eu acabei rompendo os ligamentos do joelho por causa de um atropelamento, indo trabalhar. Foi na Avenida João Dias, né, eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, e eu indo trabalhar por volta de umas 6 e pouco, eu fui atropelado por um motoqueiro. E vamos dizer assim, eu sempre tive hemorragias, né, nos pulso, nas articulações geralmente, né, que dá muita hemorragia, no cotovelo, no tornozelo, mas aí depois desse rompimento dos ligamentos, aí vamos dizer assim, 99% das vezes que eu estou aqui é por causa dos dois joelhos em cima. Hoje em dia está fácil, né, você pode vir aqui no hospital, né, na unidade, levar para casa, né, no caso, cada vez que a gente tem uma hemorragia grave, né, tipo, a gente toma em média 3 dias, né, tipo, eu tomo hoje, amanhã e depois da manhã, daí eu aplico em próprio em casa, eu aplico, né, a minha esposa me ajuda, né. É só quando eu tenho hemorragia, mas como o meu joelho está com essa sinovit crônica, entendeu, então de próprio andar ele já, ele incha, entendeu, e pelo esforço que eu faço na fisioterapia também ele incha, entendeu, Então, tipo, quando eu saio da fisioterapia, basicamente, nos finais de semana, né, na quinta-feira, eu já venho para cá na sexta para tomar, para ver se fica bom até terça-feira, que é quando eu vou fazer novamente, né. Todo mundo tem o seu limite, né, então procurar saber o seu limite com cuidado, né.